E aí Ana, tá gostando? Muito. É. Tá bom demais. Tá bom demais, né? É. Comendo caninha. Ah, sim. Olha como é bonito, ó. É. Aí, Karina, graça, muita graça. Aí, aí, aí. Quando veio tanto tempo, parece que foi em mim. Ah, agora eu vou no capo. Olha que lugar, hein. Pode fazer uma película aqui, ó. Ó, cáptu lá do Nordeste do Brasil, ó. Estamos... a 50 a 60 quilômetros de santiago na montanha nas cordilheiras aqui é toda a cordilheira nascentes de água só que água gelada cláudio dante Karina, Ana e os amigos